Então bora fazer aqui agora a Ruina e Demise. Vamos ver como que é. Postule Demise, o reino do Amageddon e Ruina, a rainha do esquecimento, que exerce a destruição deles com efeitos diferentes. Atrai uma cortina preta sobre o mundo com poderes destrutivos. É aquele que faz a limpa, né? Destrói tudo. Então bora lá, começar a história. Eu ganho... Esse é o ritual prenunciado. Então beleza. A parada do solo do jogo é bem legal. Comenda e Demise pra conhecer a história das cartas do jogo, né? Quando um mundo está prestes a perecer, ele será visitado por dois seres. O primeiro é um ser vermelho que envolverá o mundo com uma luz dourada e puxará a cortina. Ela é uma deusa andrógina, vestida com adereços vermelhos. Ela é uma deusa sem seguidores, e isso não tem nada de estranho. O mundo visitado pela deusa Ruina está a caminho da destruição. Qualquer forma de vida inteligente que adora creia em tal divindade em breve deixará de existir. O segundo é um ente de trevas capaz de envolver o mundo em chamas azuis que pulverizam a terra. O rei demônio imponente e onipotente, adornado com uma armadura negra, a arte dele é bem legal. Ele é um rei sem vassalos, e isso não tem nada de estranho. O mundo visitado pelo rei demônio Demise muito em breve verá seu fim. Aqueles que respeitariam e serviriam a tal rei, teriam suas próprias vidas destruídas logo a seguir. Ok, então vamos lá. Vem as cartas do ritual. Vamos lá, vamos ganhar as 150 do Dark. É um deck emprestado, é um deck de ritual. Será que é uma das versões novas ou das antigas que o deck está aqui? Ai, meu Deus. Não, né? Porque tem esse pé novo. Aqui é basicamente um jogo que vai ensinar a usar ritual, né? Deixa um cara, né? Você comprou o fim do mundo, ative o fim do mundo, faça a locação ritual da ruína em esquecimento. Beleza. Esse é o fim do mundo? Esse aqui é o fim do mundo. Agora invoca, usando ela mesma. Kauai, acho que só bate, né? Você fez invocação ritual de ruína, a rainha no esquecimento. Ao destruir o monstro do oponente em batalha, a menina, a rainha no esquecimento. Depois da carta novamente. Agora ataca o monstro do oponente. Tá, doble attack. Você destruiu o monstro do oponente em batalha, ative o fim do da rainha. E ataque mais uma vez. Sim. Você causou o dano elevado ao oponente. Agora encerre seu turno. Encerrei. Tá legal que as fases eles deixaram em inglês, né? Eles não mudaram o nome das fases pra português. Não sei se eles ainda vão mudar isso, mas acho que é em inglês. É, acho que agora tem que invocar ele tributando ela, né? Você não pode atacar agora devido a efeito das espadas da luz reveladoras do oponente. Ative o ciclo do mundo. Faça evocação ritual do Demise, o rei do Armageddon. Tem que usar ela de material, né? Ativa aqui. Usar ela de material, né? Faz ali, empa com ele, né? Ó, o musical, né? Dica da hora pra caramba aí. Faz a evocação ritual de Demise, o rei do Armageddon. Em troca de pagamento de 2 mil de vida, Demise, o rei do Armageddon, destrói todos os cards no campo, exceto a si mesmo. Arte perfeito de destruir espadas da luz reveladora. Bora fazer a limpa. Ah, até que só tem um card, né? Tá bem uma limpa. Agora tá aqui o oponente. É boom. Tá muito bonito o jogo, cara. Tá bem legal o jogo. Completou. E aí, 150 das trevas. Beleza, aí, play. Vamos, já repetindo os outros e falei, né? Que tá rodando no SST, né? Então, não sei se no HD vai ser rápido assim. Ela já começa aqui, ó. Na deck retorna, não precisa de extra deck. Então, bane, sai banindo tudo. E dali. É dali, dali, dali. Daqui é a versão nova, né? É. Tá. Eu posso, vamos buscar. Buscar, vamos buscar, buscar, buscar. Eu vou buscar a rainha agora. Mas traz a rainha, tributando ele. Aí, nós vamos dar aquela busca com ele. Deve ter buscado antes, mas... Eu queria pegar ela. É, nós usa aqui. É o campo bolado, né? Mude seu nível, mudar o nível dele. Não. Vamos mudar pro nível. Mudar o nível dele. Tá. Agora posso ativar, né? Vamos usar ela mesma. Após eu vou colocar ela do cemitério, né? Só por isso que estou enganado. Ativa. Eu não quero comprar, né? Mas eu quero. Eu vou fazer ela em perrocar a gente. Não tem muito sentido, né? Mas eu ataca ali, aqui. Faz ela de volta. O efeito do Monstro do Renasce é muito legal, né, cara. Lembrou um pouco do Duel Links também, né? O efeito. Acho que foi o Duel Links que se inspirou na versão do Master Duel. O efeito do Monstro do Renasce, né? Mas... É porque ele devia estar em desenvolvimento. Os caras aproveitaram pra fazer igual, né? Ok, eu vou puxar mais duas. Sem dó, mano. O Olympia acaba logo lá. O cara tem algo lá, né? Zass. Zass. Pronto. Vou só levar um Battle Fader aqui. O que acontece é bem engraçado. Level XP. 150 de luz. Ok, então eu vou ganhar... Vou ganhar um deck deles. Ok. Ah, vem uns level 4 também. Bacana. É bom porque é bem esses buscadores de ritual aqui, né? Isso pode ser bem útil. Se um dia quiser fazer ritual, né? Bora lá que é a que encerra a história, né? O ser vermelho... O ser vermelho... Ruína, a rainha do esquecimento, traz ao mundo uma reversão do tempo. Todo o mal se espalhou por toda a civilização, quando o fim do mundo está à vista. O ser vermelho devolve o mundo a um estado anterior, a ocorrência das causas daquele mal. Existem casos nos quais essa reversão pode restaurar o mundo em um estado primordial, repleto de vida inteligente. Dessa forma, o mundo renasce com a esperança do que a vida prossiga. De que a vida prossiga. Para quem vive no mundo atual, isso seria sinônimo de extinção. Processo de retroceder o mundo do tempo para promover o desenvolvimento adequado da vida. E se o mundo seguir continuamente o caminho errado, não importa quantas vezes ele seja reiniciado. E entre o ente das trevas, demisa o rei Argenon, o uso do mundo ao seu verdadeiro fim. O seu formidável poder esmaga os próprios alíceres. Do mundo erradica todas as coisas vivas. Sem deixar de um restitio de que havia um mundo ali, apenas ou nada absurdo. Arraia no esquecimento, o rei do Arbagedon. O que há no coração de uma entidade que testemunhou a destruição do mundo, infinitas vezes ao redor das eras. Isso permanece desconhecido para todos os que desapareceram. Desaparece. Ok. Ganhei o estrutural. Então, aqui será a história do Ruina e Demise. Então, ok. Lembrei um pacote secreto novo. Mas é isso. Se gostaram, deixa aquele like. Comenta. Compartilhe, escreveu no canal e tudo mais. E o vídeo vai se encerrar aqui. Eu não vou fazer os outros três. No vídeo, porque não traz nada para a história. Só para ganhar mais missões do jogo aqui. Então, tá bom. Peace. Peace.